Agora sim, parece que tá funcionando Meu Deus do céu Que dificuldade Credo que dificuldade Pronto Acho que agora deu certo Meu time é esse mesmo que tá na tela Bilu de manga Que que é esse negocinho que você mandou Que tá escrito cheer Boa guta Deixa eu pôr os girafales na frente Tá da hora mesmo no White 2? O que que é isso? Bilu de manga mandou o que? Mandou bits, o que que é bits? Pra você ver o tanto que eu entendo das coisas Acho que eu vou abrir no TikTok pra chamar a galera daqui a pouco Rota 38 eu já peguei 39 eu já peguei 39 eu já peguei Agora eu tenho que ir lá na Lighthouse Beleza Ah, que da hora, véi Na moral, véi Tipo a rosinha do TikTok, véi Tá Tá sim Atualiza A Página Imagem de uma caverna Boa Noctal Noctal, Poliwag, PoliRail, PJPJ, Crabby Feral, Growlithe, Meryl, PoliRail, Machop Tem aqui na Lighthouse, né Então, beleza Agora sai Agora volta bonito Pô, véi Você tá mandando altos bits, cara Obrigado Deixa eu tirar o James Bond aqui desse time Porque tá de noite Eu não quero evoluir ele pra Ambryon É pra mandar, Zé Eu tô agradecendo Primeira vez que eu ganho bits aqui na Twitch Ó, vou pôr o Prestige Porque se for pra morrer Que morra Qualquer dia é muito que você usasse um, sei lá Como assim? Eu não entendi a sua mensagem, Bulo de Manga De Watch Pratrati, Growlithe Herdier, Grimer Da Sanflora Skiplum ou Belossum? Eu não tenho eles Na verdade, meu Skiplum já morreu Que era o Hopip Ainda já morreu Por enquanto, esses aqui são os que eu tenho disponíveis no time Foi Eu vou colocar o A Better Raba do Eu O Prestige vem na frente CROBUT Certeza que eu vou usar o CROBUT Não, vou subir aqui na moralzinha O Aquamano foi de base O Aquamano virou saudade Ah é, tirar o Sprite do Eevee Pera aí Só um minutinho Eu vou usar todos os Pokémons que eu tiver e puder usar Mas a minha ideia é Usar Pra zerar, usar só Pokémon de Jotô Meu Inicial morreu O Inicial virou saudade Não é um Naslock decente se eu não perco o meu Inicial É basicamente assim que funciona É basicamente assim que funciona Vou deixar o Voltório maior que a Pokébola Era um Totodaio O meu Inicial Tanto que eu tenho que recuperar de Água Todos os Iniciais são da segunda forma Nunca viram final A não ser O Paracetamol Mas eu acho que o Paracetamol Sobreviveu tanto tempo Porque eu estava naquele Naslock só de Venenoso No caso Pra você que não sabe O Paracetamol é o meu Venossauro No Naslock que eu fiz em Leaf Green Que era só de Pokémon Venenoso Vai pra este texto Vai pra este texto Só isso pra este texto No Fala Álvaro Você capturou uma Eevee no No White 2 Ai Olha que desonesto Não fez gastar PP Tem que pegar o Sandy Júnior 5% de chance Bota fé Nossa Véi Esqueceu de salvar Ah Nem Nossa Gente O Presteixo Tem uma defesa Muito ruim Lá vem Guta O que você vai me lembrar O Sprite do Zubat Ah é o Kingdra O Kingdra é tenso Apareceu uma notificação da Twitch Mas não sei o que que é Deixa eu sofrer o Kingdra mais pra frente Tem que tirar o Zubat né O bom que eu dei ele é só trocar É a 42 Pronto Playstation 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 Por isso que eu trouxe o Playstation pra cá E se for pra perder um Pokémon Que eu perco o Playstation Entendeu Ai Haha Toma aí o Static Out Playstation 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 Então O que que mamãe quer? Ah tá O carinha vai me entregar os itens lá Habilidade Playstation Se ele fica com menos de 15 Ele automaticamente explode Nem Nem brinca com um trem desse Nem de Brincation Falando em Brincation Eu preciso aprender a editar A colocar esse chat um pouquinho melhor Eu vou abrir a live no Tik Tok Só pra chamar a galera pra cá E talvez dá Uma continuidade Pro meu vídeo Aguenta a mão aí Game Lembrou dos emojis né Eu queria que no Tik Tok desse pra usar os emojis Igual aqui na Twitch Que você paga a Stardust Que você vai acumulando Assistindo a live E pega Entendeu? Tem uma coisa em Jotô Que me incomoda Os Pokémon que evoluem por troca Eu queria usar Politoad e Sloubro Né? Também não gosto de Pokémon por troca não Demora um pouquinho pra ir juntando Esses pontos da Twitch Pra poder comprar né Fala Vitor Pede Boa noite Nael Fala meu nobre Tome Esse aqui é o HeartGold Por que você acha Baixa as mãos que tem Sem trocar Com o que é O dos Cavaleiros De boa Ah eu tenho que procurar Nael Peguei um Shine só hoje Na próxima Eu vou ver se eu procuro Uma dessas Guta Ou não Eu jogo Na raça mesmo Queria usar o Gengar Vou ficar querendo Na raça é um pouquinho mais divertido Aí eu descobri duas hacks Que eu quero jogar Uma É que você é o líder de ginásio Você pode escolher a tipagem E outra Chama Emerald Trash Que basicamente É um jogo de Emerald Só com Pokémon ruim Imagina que doideira Então tipo assim É um Nuzlocke Que você só vai pegar Pokémon ruim Dá pra usar Gengar Eu que não sei usar o Gengar Aqui Não é estileto Mais o nome dele Na Twitch aqui Ah tá Não Por troca Só o Gengar Aqui Só evolui por troca Eu queria pegar Uma Meryl Fazer uma Azumaril Azumaril é daorinha Ah Botafel Eu não conheço não Guta Eu sinto que eu deveria conhecer Tem uma 87 Swagger Swagger é bom Dependendo Da estratégia Eu não gosto muito dele não Ele fala que ele é o melhor Nuzlocke do Brasil Demorou Não que tenha muitos Nuzlocke no Brasil Mas Provavelmente o melhor Que ele deve ser Fala Jata Polonha Faz muito tempo Que eu não faço live Aqui na Twitch Eu tô na Twitch E no Tik Tok O Tik Tok É pra galera de lá Que me conhece Das lives de Pokémon GO Saber que eu faço live Em outro lugar E também pode me acompanhar Aqui sem problema nenhum E aqui né Porque Tamo junto Quando eu faço live Quando eu faço live na Twitch Ela é bem mais leve Então pra mim Ela vale mais a pena Pra eu poder fazer E depois pegar a gravação E futuramente Se Deus quiser Fazer uns cortes Cadê a física Não é verdade Era uma vez uma física E ela não existe Pronto Presteixo Foi pro nível 25 Presteixo Ah Cê é louco Ele já tinha ido Pra jogar no Vasco Já Out Esse item aqui Éter Eu tô jogando Nuzlocke Vitor Significa que eu já perdi Oito Pokémons Nesse jogo Mais fast Que eu consigo fazer Isso aqui Ó Ô Guta Cê tem que entender Que o meu computador Não aguenta Cê lembra Que eu joguei Pokémon É O Leaf Green Sem usar fast Ou Acelerar Porque o meu computador Não tava aguentando Mas por exemplo Pra desativar As animações Batalha Nas opções Ah Tem isso também Polônia Isso é ajuda Mas pro corte final Que se eu fizer Um vídeo Fica feio Charge Beam Vou tirar Esse script Não Tamo junto Relaxa Até eu esqueço Às vezes Que meu computador É ruim Cê não viu Que eu tentei Fazer live Em duas plataformas Ao mesmo tempo E o computador Quase que jogou No Vasco Ô Vini Isso aqui é Pokémon HeartGold É o remake Da segunda geração Senhora Senhora PoliReal Não consegue fixa no chat O jogo HeartGold Ah Ryuga Hinata Novato Novato Aqui na live Seja bem vindo Pura nostalgia Aqui Vai zoando Ainda uso um Shell Bell Aqui pra recuperar Eu amo Esse item Shell Bell Bem vindo Bem vindo Eu não sei Pronome É bem vindo Agora eu tenho que ir lá Em Seamwood A vaca vai lá E abre o trem Aí esse aqui é muito bom Vai Deixa eu ver Agora Eu tenho que descer lá O coisinha Né Eu sou da época do Blue Yellow BotFail Também Esse Ele se chama Desmume É de Nintendo DS Ó Na próxima volta Eu vou capturar Um Tentacu Vai ter aqui Uns Uns Caras em aleatória Nada que o Playstation Não aguente Deixar aqui Carregando Enquanto eu continuo Ó Quando dá Essas travadinhas Assim É meu computador Querendo jogar No Vasco O que que foi De F Ah Meu inicial É porque eu tô fazendo Nunas Lock Nunas Lock Quando seu É O time tá bonzão Fih Nunas Lock Quando seu Pokémon Desmaia Na verdade Ele morreu Ou como eu coloquei Aqui Ele virou Saudade Ó Esse aqui É os meus Pokémon Que viraram Saudade Ó A Centreta Espinaranho Better Raba Ratatiro A Geograta O Aquamano O Sandrinho E o Mario João Então Então Todos esses Pokémons Aqui Por causa De Displicência Minha Lerdeza E outros Outros motivos Eu perdi Eles viraram Saudade E esses aqui São os que eu tenho Na minha box Pra poder usar O Aipon Depois eu ponho Ele de volta Né Aqui é A zona Esse aqui é O Safari Ah Esse aqui é A Batalha Da Fronteira Tem que dar Uma pausazinha Porque senão Né Agora Aqui é o seguinte Certeza Que vai Vim Vou até Fechar a live Aqui do Tik Tok Senão O Tik Tok Fica não gostando De mim Eu vou colocar A senhora Na frente Aqui conta Como Olivine Né Então Ó Aqui Essa aguinha Aqui vai ser De Olivine Ó Ó Aqui é A Rota Beleza Um Tentacul Já mando Uma hipnose Olha Não é Que o filho Da mãe Acordou Pronto Agora Eu capturo Vou pegar uma Grade Tome Eu esqueci De anotar Vamos anotar Isso aqui Quanto tempo De live Trinta minutos Senhor cruel Já sei Ele pode ser Um mister beast Que meio Que é cruel O que vocês acham O mister beast Deixa eu ver Onde que ele conta A captura dele Porque se ele contar Como Olivine Eu ainda posso Capturar um Naquelas Aguinhas Sabe Conta como Rota 40 Troca Não conta Como Olivine Estou triste Vai Sandy Júnior Toma Presteixo Presteixo Isso Tome Ó Foi fraco Não gostei Eu vou usar Um incenso Aqui É repelente Na verdade Incenso Fala Bilu de manga Seja bem vindo De volta É Pior que é verdade Em Aumentar o IV De ataque especial Nos tentacul Pluck Pluck É bom Olá Todo mundo Presteixo Presteixo Não gostei Daquele Charge Beam Talvez seja Eu vou ver O que Não só Roupa a fruta Como já Come ela Na hora Pô É mais um Bits Obrigado Demais O Presteixo Vai acabar Passando Level Cap Na gameplay Por hoje Estar Tranquilo Ainda Não perdi Ninguém Rota Rota 41 Se vier um pokémon Novo Aqui Eu posso Capturar Presteixo Se vier outro Tentacul Eu vou jogar Os girafales Nele Estário Estário Mas pro Poliwreath Eu também tenho Os girafales Eu tenho Os soares Sei que o girafales Precisa de Muito Ataco Especial Eite Neném Os bits Eu não faço a mínima ideia De como que funciona A live Eu sei que dependendo De quantas pessoas Entraram E aquela coisa toda Pode ser Que eu tipo Ganhe alguns centavinhos De propaganda Tipo Se aparecer uma propaganda Pro se A hora que você entrou As vezes aparece Tipo Eu ganho Um, dois centavos Mas eu ainda não saquei Nada Da Twitch Tô confundindo Com do MMO Porque não tem Ice Punch Mas no normal Ele não tem Ah, boto fé A Twitch Pra poder fazer Saque Que a minha Já é monetizada Tem que juntar 50 dólares Não tenho Nem 3 dólares Aqui eu já posso ir No ginásio Eu não posso Já posso Aqui O ginásio De Sion Wood Deixa eu ver Level Cap É 31 Vou pegar o Mantine Eu só não tenho É Eu não tenho Ai gente O que que eu não tenho Eu esqueci Olha o suicune Do nada Eu não tenho Eu não tenho Eeeeh... agora pegou, pegou, pegou o macete um Hunter seria uma pena se eu tivesse bufado demais a minha velocidade tome dizem que na Twitch não ganha bem então, no caso não é que eu ganho bem ou ganho mal na Twitch eu não ganho nada porque mano ah, legal hein ah não, com os presentes você ganha mas por fazer live eu nunca ganhei nada e agora e agora? o que eu sei que ganha um pouquinho é sub os beats eu não sei como é que funciona eu ainda sou muito novato pra isso tchau presteixo droga nossa, ele podia ter acertado o Thunder ai véi peraí 43 minutos o ruim é que o cara tava dando rollout eu não tinha muita opção um dia eu vou ter 100 bits oh, Bilu de manga eu fico muito agradecido cara é realmente a primeira vez que eu recebo algum tipo de presentinho aqui no na Twitch então assim obrigado, cara na moral se você tiver Amazon Prime você consegue ser dar sub na minha Twitch sem pagar nada você viu tanto nunca ganhei beats que eu nem coloquei uma animação diferente tá com a padrãozona do do coisa ai, eu não coloquei o Playstation pra virar saudade, não então peraí ai, Deus 9 agora agora mais um que virou saudade ai, que triste véi tá bom Deus loco mas na primeira derrota eu desistiria é frustrante cara não vou mentir pra você vou colocar a Paula Bratio Pronto 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 Porque eu vou para o ginásio lutador, né? Deixa eu salvar aqui. Eu vou pegar umas coisas aqui que Arceus me deu. E agora eu vou pegar um ataque que é 60, esquece que é 55, 95. Só que esse é ataque físico. O ataque físico do Golbat é melhor do que o especial. Então, não rola. Tá, 27 tá bom. Paula Bratio também vai para o 27. A Paula Bratio já é mais... Nosso ataque dela é ridículo. O ataque especial e o ataque físico dela é ridículo. Não rolau. Sai bem, é uma boa. Vou tirar a confusão. Se eu capturar um UPPER, eu tenho que capturar o UPPER primeiro, né? O Paula Bratio já evoluiu. A defesa dela. Olha que defesa linda. O ataque deu uma melhorada. Vou fazer um negócio aqui. Não tem nenhuma ravelinha aqui para eu bater a cabeça dos meus bichos, não. Vem cá. Janinha. Não tem loja nessa cidade, não? Não tem, não. Vai lá, Luizito Soares. Tome. Olha. Olha. Sim. A gente esquece deles muito fácil, né? Vai lá. Luizito Soares. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Machoke E aí Meu Deus O que deu? Eita, é barulho da minha live ou o barulho onde você está? Se for da minha live eu arrumo. Eita, é barulho da minha live. Como é que foi? Como é que foi? Gurdinha, gurdinha, olha que gatinha gurdinha. É para girar os negócios, que os negócios. Eu tinha mexido nisso aqui. Ai que ódio. O level cap dele é 31. Então eu vou colocar 3 pokémons no nível 31. O Soares. O Paulo Abratio. E o Girafales. Não. 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 Deixa eu anotar aqui. Nós estamos a 56 minutos. Fazer o save. Os pokémons dele é um Primeape. Ape. 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 Kleinator. Ape. 68. Toda. Vamos lá Então deu bom Olha que desonesto Hummm 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 Eita 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 Mano Olha isso aqui Ah Nossa Que dificuldade Credo Surf Hypnofs Body Slam Punch Olha isso Vamos lá Mano, a Paula Bratio não acorda. Se eu tivesse jogando aquele estilo de Nuzlocke que não pode usar item, já era pra mim. Oi? Oi? Não. Mano, não acorda Não acorda Não acorda Ah, tomar banho Boa O que sobreviver é o time que eu vou zerar Dificuldade Voltou assim que eu derroto o ginásio, Guta Eu queria usar meu inicial, né? Pra poder zerar Opa Morreu pro ginásio fantasma Que isso, Guta Que treta, véi Ele tinha byte Por isso que eu tava com ele no ginásio E aí E aí E aí Com o que que eu tenho que conversar aqui pra pegar o remedinho? E aí E aí E aí E aí Que isso, nem tá lagando E aí E aí E aí Tem que pôr um pokémon voador aqui no time E aí E aí Passar a alha E aí E aí E aí E aí E aí Só na Twitch Só na Twitch Já fechei TikTok Youtube Já desisti dele Não Não, o Eevee eu só guardei ele. Goldenrod, Azaleia, Sherry Grove, New Bark, Violet, Ecrutique, Mahogany, Lake of Rage, vamos pra cá. Onde que pega o remédio? Plumf, 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 plumf. Mais pouco você pensa em usar pra pegar no Nuzlocke. Hum, não tem que ver. Na verdade eu já tenho muito Pokémon bom, mas eu queria pegar um bom de água de Jotô, queria uma Meryl, tentar usar Azumaril. Vamos lá, vamos lá. Ah, tá. Vamos lá. Um Larvitá seria lindo, Larvitá perfeito. Eu acho que tem ele na zona do Safari. Assim, dos que eu quero usar no meu time mesmo, eu já tenho três. que vai ser o Crobat, a Girafarig, né, e o Espion. Só que tá chato fazer aquele nível evoluir pra Espion. Não, pra você perder, pra você conhecer poucos e que você acha que são horríveis. O Zig Zagon achava ele horrível, mas ele é muito bom. O Lainune tem como ganhar da Liga Pokémon inteira só com o Lainune. Ai, que lindo, Ânfaros. Agora já é o... Cara, Bagdex vai sair ano que vem, eu acho, né? Eu vou jogar tudo em live. Ah, esse jogo é doido. Ah, tá. A zona do Safari tá aberta. E vai sair pro suíte, tá, Guta? Então, o pai aqui tá coma. Beleza, já foi o Ginásio de Seawood. Aí vem o Olivine. O Jasmine tem o Magnemite, Magnemite e o Stilix. Level 35, que é o... Level Cap. 35. É, demora. Tem um jogo que eu também tô doido pra comprar e demorou uns bons anos pra ser feito. É a lenda do herói do Marcos Castro. Então, vamos lá. Deixa eu reformular meu time aqui. Pra esse ginásio. E o doido da Bagdex é que vai sair pro suíte, né? Então, assim, eu tô bem animado com isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é esse time aqui Eu sei que é os bichos Até antes da Bagdex, eu acho que o jogo brasileiro Que mais arrecadou dinheiro em campanha coletiva Foi a lenda do herói do Marcos Castro Eu sou doido pra jogar esse jogo Mas doido mesmo Deixa eu achar um matinho aqui pra treinar Esse é muito antigo Da época muito antiga de Youtube Eu vou treinar aqui rapidão pra poder Só pegar um pouquinho de experiência Isso Nossa, meu sonho é jogar esse jogo Jogando qual? O da Bagdex O da Bagdex O da Bagdex O nome dele é Caramelo Ah, você já viu o pessoal jogando? Pra eu fazer live do jeito que eu queria Eu precisava comprar Um cabo que divide Tipo um cabo divisor de imagem Pra eu conectar ele no meu computador E no meu switch E eu precisava de um monitor novo Ou Usar a televisão da sala Só com essa gambiarra toda que eu disse Pra eu poder conseguir Jogar ao vivo, por exemplo Pokémon Unite Aí depois eu vou olhar Como é que pega a Firestone Reversal é um ataque tipo lutado Não Você parou de jogar? Ah, eu tô com preguiça de treinar O meu Growlithe Ele tem mais ataque do que ataque especial Flame Wheel Flame Wheel aqui, ó Pouca coisa Eu tinha que voltar a jogar Eu queria voltar a jogar Porque dá pra jogar com turma, sabe? Tudo que é jogado de galera É mais da hora E aí? Ó, Flamethrower já é legal Pronto Agora vamos dar Uns nível aqui pra Kitana Você tem uma galera pra jogar E como é um jogo que dá pra jogar mobile Eu acho ele muito, muito inclusivo, sabe? Mas Depois É igual a esses jogos que eu tenho que jogar de Pokémon É mais da hora jogar conversando com vocês Se fosse pra ficar quietinho só jogando na minha, perde a graça Nunca erra né, então vou tirar Revenge Eu jogava muito com Blastoise e Blissey Você jogava de Dissiduai né, Guta Nossa, de pôr nome nos bichinhos ajuda demais, fica muito mais da hora Vou dar mais um nível aqui pra Kitana Agora o de Pirono Os outros estão aqui pra virar sacrifício se precisar Arremesso sísmico Eu sei que sai o Mewtwo X, Mewtwo Y Aí, tipo, eu só peguei o Mewtwo Eu não fiz as missões porque eu tava jogando sozinho O Mewtwo X, Mewtwo X, Mewtwo X, Mewtwo X é bom Tirar Fiorno Swipe O Mewtwo X é boa? Ela é atacante, né? Ela é atacante, né? Não tenho server porque eu já tive problema Eu penso em abrir um só pra quem for sub Membro do canal, essas coisas Quem for moderador e escolhe dar dedo Ela que fica na jungle, ela bota fé O Guta tava na época que eu tive problema com o Discord Tava tudo muito bonitinho Inclusive o Discord foi o que me fez Conseguir monetizar minha Twitch Que a galera era a maior presença Essas coisas todas, era muito da hora Só que aí Deu problema O Guta nem era Moderador na época Era só a Fly Aí sabe, deu problema, eu fiquei chateado E eu deixei pra lá Uma hora eu volto Qual? O Gudra? Ouvi dizer que o Gudra é muito bom A hora que eu animar de novo Porque agora Assim, eu precisava Ganhar a vida com a internet Pra eu poder fazer essas coisas E me dedicar, sabe? Aí Se eu conseguisse fazer isso aqui Virar um ganha-pão Super ia Investir tudo que eu tenho, sabe? Só que infelizmente Eu tenho que trabalhar Eu tenho que fazer outras coisas Fora da internet E fica mais complicado Agora que eu tô desempregado Eu já consigo Mexer mais Submission Não quero Espero que amanhã A ligação de um processo seletivo Que eu tô fazendo Saia E que eles me aprovem Depois de adulto Ficar sem emprego É muito ruim Como eu ainda não cheguei No ponto de De Viver só de internet O Bilu de Manga Eu tô Mas foi uma escolha Porque eu tava nos Estados Unidos Trabalhando lá Aí fiz uma coisa ou outra E ganhei um dinheirinho lá Voltei pro Brasil E voltei sem emprego Porque eu precisei sair do emprego Entendeu? Hoje é dia do professor Mas eu tô sem trabalho Assim, em escola Porque eu ainda dou aula particular Essas coisas É porque você é mais novo aqui Não sei se você me acompanhou mais No TikTok Quando eu tava fora Mas foi o maior rolê Deixa eu ver aqui Eu posso confiar De não ter meus pokémons Nível 35 É um Stilix, né? Eu moro no Brasil Só que eu fui pra lá Pra trabalhar E voltei Pena que eu não tive dinheiro Pra comprar o computador Que eu queria Peguei, Guta Vou pôr todo mundo aqui No nível 35 Pra poder Arceus me deu Mas sem zoeira Pra fazer nos lock assim Em live Se eu tivesse que ficar Grindando o nível Eu não tinha Agora eu não estaria Tipo na segundo No segundo ginásio Meu computador Não é bom Eu não consigo É Acelerar demais Aí fica aquela coisa Olha Shadow Ball Claro que eu quero Shadow Ball Mas é claro Que eu quero Shadow Ball Tá bom Quem recusa Shadow Ball Num Hunter Se fosse só do Game Boy Aqui Até o do Tecnicamente O de Game Boy Meu computador Trava Agora é O de Game Boy O de Game Boy Vamos lá, hein, Jasmine. Exatamente, o conteúdo é importante. Eu não vou virar o influenciador das internets, assim, do dia pra noite. Mas estamos grindando, quem sabe, né? Claro, super, confia no Guta. Então, eu vou começar com o Flamethrower. Já vai mandar o Stilex, assim, de cara. Você tiver meus... Seus sete mil dólares, você compra alguma coisa no computador. Exatamente. O objetivo é esse. Pega fogo. Mas ele usou Screech. O Caramelo desconhece os seus adversários. Esse aqui foi o ginásio mais fácil que eu já joguei. Eu nem me dei o trabalho de mudar os pokémons ali no coisa. Pior que ter um computador, assim, pra gravar e jogar ao mesmo tempo, deve gastar uns 15, 20 mil, né? Cara, se eu arrumo... Cara, se eu arrumo... Com o que eu... Eu faço milagre com o que eu tenho. Então, aí, uns 5 mil no notebook bacana. Eu acho que eu consigo fazer uns milagres muito bons. Porque eu não sou o rei da edição, o rei das coisas, sabe? Ai, Deus. Ai, Deus. Eu ganhei esse computador do meu irmão. Eu ganhei assim, né? Ele tinha uma dívida comigo. Ele me deu esse computador pra pagar 10% da dívida. Ele já era velho em 2018. Então, pensa. Mas... Tá salvando. Esse que eu tenho. Então, ele já era velho em 2018. Hoje, ele tá velho demais. O Citra no meu selva bugava tudo. O meu Greninja sempre era Shine. Qualquer Pokémon azul ficava meio Shine. Meu computador aqui... Esse computador meu não roda Citra. Ó, gente. Eu vou agradecer demais vocês. Vocês são 10 demais. Numa próxima, a gente conversa. Gostei de fazer live, sim. Queria fazer live em duas plataformas ao mesmo tempo, mas, né? Ai, que delícia, hein, Guta? Meu sonho. Vou encerrar agora, cara. Eu fiz a live mais cedo. Agora eu vou terminar. Vou tentar fazer uma live aqui, pelo menos, no domingo, assim. Que eu acho que rola. Se eu não fizer agora, assim, a noitinha, vai ser mais cedo. Durante a semana, vamos ver como é que vai ficar a minha vida, né? Eu vou pôr essa reprise inteirona lá no YouTube. E um dia eu faço os cortes bonitinhos. Vou tentar criar um vídeo com uma historinha do jeito que eu tô imaginando. Na minha cabeça, meu vídeo vai ficar lindo. Vamos ver se eu consigo pôr isso em prática. Ó. Beijo pra vocês, gente. Vou lá. Valeu demais, Guta e... O Bilu de Manga e mais quem apareceu aí. Porque tem os bots, tem um monte de coisa. Diz aqui no meu... Coisa que tem um monte de usuário aqui online, mas só vocês dois. Eu acho que deve ser pessoa normal. Sei lá, gente. Beijo pra vocês. Fui.